Quando era presidente da Codeplan, Rogério Rosso defendeu a transferência da administração do GDF para Taguatinga. Agora, como governador, decidiu não usar o chamado Buritinga como sede do governo. Só que a estrutura que vai ser abandonada custou 4 milhões de reais. Foram 60 dias de trabalho, 4 milhões em gastos. E em 1º de janeiro de 2007, o quartel da PM no Pistão Norte deu lugar à sede do governo do Distrito Federal. A área de quase 100 mil metros quadrados passou a abrigar os setores estratégicos de 21 secretarias. Além de um heliponto, auditório e a sala de governo, onde secretários, governador e vice se reuniam. Era a ideia do governador, na época, tirar o centro administrativo de uma área que já é congestionada com o poder federal. E o segundo fator foi a questão geopolítica. Trazer a sede do governo para uma área que realmente necessitasse. Na época, a ideia também era economizar, devolvendo os prédios alugados. Mas era ainda o primeiro passo para a transferência definitiva do poder local para a região mais populosa do DF, o Eixo Oeste. Até o então presidente da Codeplan, hoje governador, defendia essa tese. Decentralizar o plano piloto, reduzir a pressão sobre o plano piloto de automóveis, de veículos, de pessoas. O Buritinga seria apenas provisório, até a construção do novo centro administrativo entre Itaguatinga, Ceilândia e Samambaia. O projeto vai ficar para depois, segundo o novo governador. Com isso, a descentralização do GDF também. Rogério Rosso já anunciou a desativação do prédio. Eu sou contra porque eu nunca vi uma coisa funcionar tão bem. Principalmente que eu acho que o governo tem que estar mais próximo da população carente. A ideia é que toda a estrutura do Buritinga seja transferida para o anexo do Buriti. A dúvida de alguns funcionários é, vai caber todo mundo? Com certeza vai ser alugar outros prédios. O melhor seria manter aqui, a estrutura está pronta. Nós temos toda a capacidade de atender toda a estrutura do governo sem nenhum problema. Confusão. Itaguatinga deixa de ser a capital do Distrito Federal. A assessoria de imprensa do governador diz que o Buritinga vai ser desativado aos poucos para evitar prejuízos à população que vai ser estudado um novo destino para aquele lugar.